Eu botei até essa camisa pra simbolizar o estado de espírito dos jogadores do Atlético, né? Parece que todo mundo tá em paz, parece que a sensação de viver... todo mundo não. Eu vou citar alguns jogadores que eu venho sentindo algum incômodo nesse momento complicado que o Atlético vive na temporada. Mas parece que, pra muitos ali, a sensação de viver cumprido tá feita. Chegando a final da Libertadores, tudo certo. E realmente é uma grande campanha. Eu jamais vou tirar mérito de um elenco que, em quase 100 anos de história, consegue, pela segunda vez, chegar na final da Libertadores, sabe? Só um elenco tinha conseguido isso na história do Atlético. Eles merecem o reconhecimento, eles merecem os aplausos, eles merecem as palmas. Mas não acabou. Não acabou. O que esses caras tão achando, bicho? Tão acomodados já? Cadê aquela história de mentalidade vencedora desse grupo ser isso, desse grupo ser aquilo? Do vencer, 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 que os caras gostavam de falar, né, seu Canob? Seu Canob nem tava em campo contra o Santos, mas assim, foi um percursor dessa declaração. O que que tá rolando, bicho? Cadê aquele Atlético Competitivo? Aquele Atlético Competitivo era um momento? Aquele Atlético Competitivo não era a realidade? Que vai lá em La Plata e busca a classificação? Que vai no Allianz e busca a classificação? Que duela contra o Flamengo? O Atlético, ele está irreconhecível. O Atlético, ele está irreconhecível. E a gente fala em muitos casos individualmente. E a gente fala em muitos casos coletivamente também. O torcedor do Atlético, que sentou pra ver os três jogos depois do confronto contra o Palmeiras, Havaí, Cuiabá e Santos, eu tenho certeza que ele imaginava pelo menos sete pontos. Pelo menos sete pontos, ele viu dois. Cinco ficaram pelo caminho. Cinco ficaram pelo caminho. Tá ligado? Cinco ficaram pelo caminho. Porque esse time, ele está mostrando uma irresponsabilidade, uma falta de senso de responsabilidade enorme com o Campeonato Brasileiro. Porra, gente. Desculpa, mas chegar no top 5 na 25ª rodada não significa porra nenhuma. Não significa nada. Não conquistou nada. Vocês querem ficar marcados na história do Atlético? Como? Como um time que, assim, fez uma das maiores temporadas da história do clube, sendo campeão da Libertadores, chegando bem no Campeonato Brasileiro, uma campanha honrada na Copa do Brasil? Ou vocês querem ficar marcados na história do Atlético por um dos times mais peidões que existiram? Porque se o Atlético não se classifica pra essa Libertadores e perde, afinal, pro Flamengo, que não é algo impossível? Aí, meu Deus. Assim, você precisa primeiro ter uma reformulação no elenco completa. Uma reformulação completa. E, porra, assim, eu aceito oscilação. Eu aceito de boa jogar mal às vezes. Eu aceito de boa, porra, né, o time tá com a cabeça na final da Libertadores. Cara, isso pra mim faz parte. No futebol nem tudo é perfeito. Assim, estudando futebol dá pra perceber que nem tudo é perfeito. Mas ficar de sacanagenzinha não rola. Quando o Filipão, ele chega na coletiva e fala que, internamente, as coisas estão caminhando pro abismo? Que isso, gente? Que isso? Cadê o respeito com a torcida? Cadê o respeito com a instituição? O que que falta pros jogadores do Atlético? Salário tá atrasado? De verdade, o salário tá atrasado? Tem algum problema interno que a gente não sabe? O Filipão tá maltratando vocês? O Alexandre Matos tá maltratando vocês? Porque, assim, até onde eu sei, o Atlético oferece as melhores condições possíveis pra qualquer jogador de futebol desempenhar o melhor papel ali. É CT de luxo? É estádio foda? É voo fretado? É, porra, os melhores profissionais ali na fisiologia, no departamento médico? Até onde eu sei é isso. Se alguém tem alguma outra versão, pode me contar, velho. Não tem problema nenhum. Tô disposto a ouvir. Mas o grande problema pra mim é o clube oferecer todas as condições possíveis e o treinador, na base dos seus 70 anos, ter que vir a público falar que tem jogadorzinho de sacanagem. Porque o recado que o Filipão deu contra o Cuiabá já foi um recado de alarme. Cara, se esses caras não botarem o pé no chão, as coisas não vão acontecer. Mas o recado que o Filipão dá nesse jogo contra o Santos é preocupante demais. Ele fala em abismo, gente. Abismo é dar um passo pra lá embaixo. Sabe? Abismo é qualquer atitude vai te desencadear pra um cenário sem volta. Então, assim, o que que tá acontecendo internamente pro cenário ser, assim, tão periculoso? Porque existe um perigo aí. Existe um perigo de um time que chegou longe. Existe um perigo de um time que fez essa torcida sonhar e esse time sonhou junto. Eu nunca vou esquecer da cena dos jogadores com o celular lá no Allianz Parque. Depois de eliminar o bicampeão da Libertadores. Eu nunca vou esquecer. Então, assim, não tô falando que é um grupo descompromissado. Muito pelo contrário. Até hoje, pra mim, era um grupo extremamente ambicioso. Era um grupo extremamente compromissado. Mas esse comportamento que tá se vendo junto às declarações do Filipão apavora. Apavora. Porque a pior coisa que pode acontecer num clube de futebol é morrer na praia, bicho. É nadar, 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 nadar e morrer na praia. Então, assim, fica claro que alguns jogadores estão atuando muito abaixo. Num ritmo abaixo. Isso interfere o lado técnico. Isso interfere o lado técnico. E, assim, é aquele pensamento. Se não for pra ir pro CT do Caju pra conquistar, pra vencer, pra ganhar, não precisa estar no clube Atlético Paranense. A mentalidade vencedora do clube tem que ser nessa pegada. Se não tiver indo pro clube pra fazer do Atlético um clube maior, não precisa ir. E eu não vou falar em nenhum nome específico. Porque eu não sei. Eu tô me baseando numa alerta que o Filipão deu. E é uma alerta séria. É uma alerta complicada de se lidar. Abismo, gente. Abismo. E, assim, a gente precisa do campeonato brasileiro. Não é uma parada que a gente tá se dando o luxo de abrir mão. Não. A gente precisa. É uma necessidade do clube Atlético Paranense. É uma necessidade do clube Atlético Paranense. Não estamos garantidos na Libertadores do ano que vem. E, assim, se esse grupo deixar o Atlético fora da Libertadores do ano que vem, repito, é reformulação geral. Deixa dois, três líderes ali que a gente percebe que estão correndo. Porque a gente sai do jogo contra o Santos, o quê? Thiago Heleno, Marlos, Fernandinho. As referências estão correndo. Jogador jovem que vem decepcionando. Jogador jovem que vem nos preocupando. Os mais velhos, os cascudos, estão correndo. Isso que é o mais preocupante. E, assim, os melhores do elenco, por exemplo, Vitor Roque, Teran, estão ali tentando fazer deles também. Então, assim, essa sensação, ela foi para os coadjuvantes de dever cumprido? Que mediocridade é essa, gente? Estão ficando malucos? Você já está ficando toidão, velho? Quem falou algo para vocês que tem algo decidido, cara? Assim, um tropeço ou outro faz parte. Palmeiras estropeçou, Corinthians estropeçou, Galo tropeçou, sei lá. Tropeça mesmo. Depois que você atinge ali um objetivo que você quer, você traz uma sensação de relaxamento. Mas o que o Atlético está fazendo não é relaxar. O Atlético está fazendo sacanagem. Esse grupo de jogadores, ou parte desse grupo de jogadores, está abrindo mão de uma disputa que a gente precisa. Cara, não está na Libertadores do ano que vem? Vocês imaginam o Atlético na Sona Americana do ano que vem? Aí não vai ter investimentozinho alto, não vai ter jogador de 15, de 20, de 25, de 30 milhões. Vai voltar a ser um fardo tirar jogador da Atlético Oriente. Vai voltar a ser um fardo tirar jogador de time pequeno. E assim, se esse elenco atrasar o que o clube naturalmente planeja, assim, vai ser um elenco que vai ficar marcado muito negativamente, não vai ficar marcado muito negativamente. É um elenco que tem tudo para ficar marcado de maneira diferente, porra. Caralho, jogadores, se alguém ver isso, cara, vocês têm tudo para ficar marcado de maneira diferente, cara. Vocês têm tudo para ficar marcado como um dos maiores elencos da história do clube. Como ídolos, porra. Não baixe a guarda. Por favor, estou implorando aqui. Não baixe a guarda. A partir do jogo contra a juventude, o comportamento tem que ser outro, velho. Não dá para ser permissivo com isso. E eu não tenho que permitir nada. Não vou fazer nada. Mas, assim, internamente eu espero que a postura do Filipão nas coletivas ela seja vista internamente também em uma postura de cobrança, uma postura de vamos em cima desses caras e tentar entender o que está acontecendo, porque não é normal. Não é normal. Foi essa sequência no Campeonato Brasileiro que fez a gente chegar nesse topo de tabela. E a gente está jogando fora essa sequência. Por que, cara? Não dá para entender, velho. E repito, falar de abismo é falar de uma situação sem volta. Se vocês estão se enrolando ao ponto de ser uma situação sem volta, abram o olho de vocês. Abram o olho de vocês, porque eu sei que vocês querem conquistar assim como a gente. Eu sei que vocês querem ser campeões assim como a gente. Para com essa paz terrível. Para com essa paz terrível. Tem que se sentir incomodado, tem que se sentir puto. Chega de paz terrível. Por favor. Que se sentiram 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 que